Nunca Vem falar que você tá de namorada Mas essa passa a ver Vai não ficar sozinho Porque esse coração bate com o outro cara que sou eu Eu também soube que você até não vai chorar Mas se mal de sempre Vou fazer Agora reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com namorada Mas a carne é fraca e quer estar aqui no meu lar Sucesso Eu também sou o que você até me deixou E se lança, não sei o que você fala Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu horror falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que a vida não dá bem sem ninguém Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne está que quer estar aqui no meu lar Saiba que eu sei que a vida não dá bem sem ninguém Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne está que quer estar aqui no meu lar Fiquei sabendo Sucesso! Nossa, é isso! Vem!